A Polícia Civil de Alpinópolis, aqui no sul de Minas, indiciou um homem de 24 anos por chantagear a cunhada, uma adolescente de 13 anos, a enviar fotos e vídeos com conteúdo pornográfico. Segundo a polícia, na época da denúncia, em julho deste ano, a vítima compareceu à delegacia em companhia de um familiar, contando que passou por quatro meses de terror. Ela disse que um desconhecido teria conseguido acesso às suas redes sociais e vinha exigindo fotografias dela nua, sob pena de divulgar conversas privadas. A Polícia Civil chegou ao suspeito de 24 anos, que era o cunhado da vítima. Durante mandado de busca e apreensão, o celular do suspeito foi apreendido. O suspeito confessou e alegou que estava, entre aspas, doido, e por isso não sabia os motivos que o levaram a cometer esse crime. O homem foi indiciado por três crimes, estupro de vulnerável, invasão de dispositivo informático qualificado e aliciamento de adolescente com o fim de induzir criança a se exibir de forma sexualmente explícita. Se condenado, as penas podem chegar até 23 anos de prisão. Ainda segundo a polícia, o suspeito não foi preso. Apenas está proibido de se aproximar ou manter qualquer contato com a vítima.